Gênesis 2 O Senhor está bem atento à voz do Espírito Porque Não é porque a gente prepara Que agora tem que ir Deus sabe até onde tem que ir E talvez você conhece Muito esse versículo, esse capítulo aqui No versículo 18 Diz assim, disse mais O Senhor Deus Não é bom que o homem Esteja só Não é bom que o homem Esteja só, pode assentar Quando Deus disse isso Ele já estava Ele já conhecia o coração do homem Porque foi ele que formou o homem E se não é bom que o homem Viva só Porque que ainda Insistimos tanto muitas vezes Em viver sem ele Ele disse Eu vou dar uma auxiliadora pra vocês Mas Ela não vai completar vocês Um homem não completa uma mulher Uma mulher não completa um homem Porque os dois Quem completa é o Senhor Então não é bom Um homem que você viva só Viva comigo Viva em mim Viva para mim Todos os homens da Bíblia Que andaram com Deus Tiveram experiências tremendas com Deus Tiveram também muitas frustrações Não com Deus Mas com as decisões Que eles tomaram Sem Deus Porque Deus Ele não é culpado Das decisões Que eu e você tomamos Ele não nos obriga A viver aquilo Que nós não estamos Querendo viver É bom que o homem Vive em comunhão Mas a primeira comunhão Que eu e você Temos que viver É com o Espírito Santo Se eu não consigo Ter uma comunhão Com o Espírito Santo Como eu posso ter Uma comunhão Com os meus irmãos Ou com o meu marido Ou com a minha esposa Se eu não consigo Ter um diálogo Com o Espírito Santo Como é que eu vou Dialogar com os meus? E aí a gente já começa A ver os problemas Que a gente enfrenta Dentro de casa E na família A falta de diálogo Mas ela começa Em Deus o diálogo Deus na viração do dia Vinha falar com o homem Todos os dias Ele vinha falar com o homem Sabe quando chega ali Pelas seis horas da tarde Você não tem um sentimento Assim que Você está andando de carro E você vê alguém na rua Você pensa Eu queria tanto estar andando assim Sem nada Não sei Parece que bate Uma saudade De alguma coisa É a saudade de Deus O Espírito anseia Porque ele vinha Na viração do dia Ele vinha visitar o filho Ah que saudade Tem aquele hino né Ah que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Eu não sou boa no louvor Mas vocês conhecem Tu canta Como? O jardim da inocência Ah que saudade Que saudade Que saudade Que o pai tem Do filho Que saudade De ouvir A tua voz Onde ficou Essa saudade Aonde Perdemos Essa inocência E Deus aqui Ele começa a dizer Deixará o homem Pai e mãe E iniciar Sua mulher É o homem Não é o menino Casamento Casamento é pra homem Não é pra menino Ele diz que Ele se agrada Que o nosso coração Fosse igual De uma criança Mas ele não se agrada Das nossas atitudes Desinfantis De criança Quando Deus criou Adão O homem Ele fez o homem Adão nasceu grande Pareceu grande E eu acredito Que a infância Dele Ele passou No coração Do Senhor Mas talvez Homem Essa não foi A tua realidade A tua infância Não foi No coração Do Senhor E aí você Perdeu A saudade Do Senhor Casamento É pra mulher Não é pra menina Porque homem Pastora Porque Deus Deu uma ordenança Pro homem Eu quero que vocês Amem a esposa De vocês A ponto de morrer Por ela Mas como é difícil Morrer Pela esposa Né Muitos morrem De tanto ódio Da esposa Jesus disse o que Ama tua esposa Assim como Eu amo A minha igreja Como Cristo Amou a igreja Essa foi a ordem É difícil amar Sabe um dia Nós estávamos No encontro De casais E a gente Muito na carne E a gente Já estava Meio caminho Andado Digamos assim Eu tinha pavor De encontro De casais Porque nós Não vivíamos Bem E quando nós Eu não Eu não te amo Eu não te amo mais E aquilo me impactou E me entristeceu Muito E eu fui E eu fui E não me E não me suporta E não me suporta mais Mas como esse homem Vai entender O que a tua palavra Diz Que ele deve Me amar Como tu Amou a igreja Independente Se a igreja Dá uma resposta Boa ou não Mas tu morreu Pela igreja Mesmo ela sendo Imunda Impura Impura O que esse homem Precisa Para me amar Dessa forma Os piscianos Respondeu Para mim Sabe o que Nenhum homem No seu amor Natural Consegue Amar uma esposa No sobrenatural Todo homem Para amar A esposa Como eu peço Que ele ame Ele precisa Ter o meu amor O amor ágape Homem que não tem O amor ágape Não consegue Amar sua esposa Como Cristo Amou a igreja Então por isso Que você precisa Buscar em Deus O amor de Deus Porque no seu amor Eros No seu amor Filé Não sei mais qual é ali Aquela coisa arada aí Ninguém consegue Ninguém consegue amar Mas no amor ágape No amor incondicional A gente consegue amar E aí eu entendi O que estava acontecendo Com os homens Da igreja Onde muitos homens Sofrem Por não conseguir Amar sua esposa Como Cristo Amo a igreja E muitas vezes Se torturam E dizem Não eu acho Que eu vou separar Porque eu nunca consegui Amar essa mulher E olha que eu me esforço E a coisa mais triste Que a gente ouve É quando a gente Está aconselhando Um homem E ele diz Pastor Pastora Eu não consigo Amar essa mulher Ai meu Deus E eu fui orar E eu orei E eu disse Espírito Santo Inatural Nunca vai entender O amor incondicional Ele nunca vai morrer Por mim mesmo A não ser que tu gere Dentro do coração dele O teu amor Porque o dia que ele te amar Verdadeiramente Ele vai me amar Verdadeiramente E com isso O Senhor tratou Muitas coisas aqui E um dia eu fui dizer Para ele Passou-se esse tempo Passou Se para ele Tu lembra o dia Que tu dissesse Que tu não me amava mais Ele olha para mim E ele diz assim Eu nunca disse isso Rosia O que que aconteceu? Milagre Deus faz Tem homens que não conseguem Nem amar a si mesmo Tem homens aqui Que perderam Toda a autoestima São homens aqui Que são meninos Tem homens Tem homens que estão aqui Que são medrosos E não maduros Tem homens aqui Que não são Não tem uma maturidade Tem um machismo Deus quer mudar a tua história Homem Nessa noite Você percebe O que Deus está fazendo? Onde foi alinhado O governo Das famílias Nesse lugar Porque Deus não faz a obra Numa pessoa Deus faz a obra No coletivo Num todo Na igreja Então muitas coisas Foram alinhadas Ontem Meu Deus Se nós pudéssemos ver O que Deus fez Ontem Nesse lugar Alinhando o governo Da casa Homem Maturidade Não é envelhecimento Ai agora eu estou velho Tem 70 anos Tem 80 anos Tem 50 anos Na cara Agora eu sou homem Agora eu sou maduro Não Maturidade É ter responsabilidade É ser responsável Não só pela sua vida Mas responsável Pela sua casa Pela sua cidade Pelas pessoas que te cercam Isso é maturidade Eu fiquei me perguntando Onde estão os Josués Que não desistem E dizem Eu e a minha casa Vamos servir o Senhor Onde estão os guerreiros? Aonde estão os filhos espirituais? Moisés Mentoriou Josué Estava ali Estava ali Aonde estão os homens que almejam o sacerdócio real? Aonde estão os homens Que vão guerrear Que vão guerrear pela nação Aonde estão os valentes de Davi Eram tudo endividados Homens rejeitados E foram grandes guerreiros? Aonde estão os homens Do Salmo 127 Que fala que Eles pegam os filhos E dão direção para os filhos Porque os filhos São as flechas que estão na aljava Para onde você está levando a sua casa Para onde você está guiando a sua família Eu quero entrar com um texto de Ruth Eu quero falar de um homem Ruth I Nos diz assim Nos dias em que julgavam os juízes Houve homem na terra Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moab Com sua mulher e seus dois filhos Este homem se chamava Elimeleque E sua mulher Noemi Os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá Vieram a terra de Moab E ficaram ali Morreu Elimeleque Marido de Noemi E ficou ela com os seus dois filhos Os quais casaram com mulheres moabitas Era o nome de uma orfa E o nome da outra Ruth E ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos Malon e Quilion Ficando assim a mulher desamparada De seus dois filhos E de seu marido Elimeleque O significado do nome desse homem É meu Deus é rei Era um homem que conhecia Deus Era um homem que morava em Judá Era um homem que estava Na casa do pão Em Belém Era um homem que estava no lugar da promessa Era um homem que conhecia os preceitos e as leis de Deus Mas chegou um dia Que a fome chegou naquele lugar E aquele homem toma uma decisão agora De abandonar tudo E sair do lugar da promessa Sair da presença de Deus Sair talvez do seu ministério E ele decide morar em Moab Quem conhece os Moabitas Sabe do que eu estou falando E se você não sabe Eu quero falar Os Moabitas eram um povo Que sacrificavam seus filhos aos demônios Pegavam as crianças E jogavam na boca de Moloque Numa fornalha de fogo Como sacrifício vivo O que leva um homem de Deus A abandonar a casa de Deus E ir para o mundo com sua família Eu não consigo entender isso Para onde você tem conduzido a sua família Para onde você tem levado a sua casa Pastor, eu estou levando eles para a eternidade Mas será dentro da sua casa Como você está dentro da sua casa Como sacerdote Pastor, eu não estou no mundo Mas será que o mundo não está dentro da tua casa, querido? Será que o mundo não está entrando pela TV? Será porque agora chegou um tempo difícil? A crise está aí no mundo Mas eu tenho dito que A crise para o mundo A crise para o mundo é provação para nós É Deus nos provando Então tá, agora não tem mais trabalho nesse lugar Agora você não tem mais esperança E você está na igreja E você está vivendo essa situação Mulher, bota tudo em cima do caminhão E vamos Vamos peregrinar na terra Não O dia que um homem sai Do seu lugar Do seu lugar Da sua estadia Fugindo da presença de Deus Como Jonas fez, né? Porque Jonas não fugiu do ministério Ele fugiu da presença Ele já está muito longe do tempo de Deus Afastado de Deus Esse homem não parou Para pensar agora Que está levando a esposa E seus filhos A um lugar que nem casa Talvez tinha para morar Quantos homens Que tem colocado tudo fora No jogo Na prostituição Quantos pais E famílias Que são Estão em Deus E estão deixando Seus filhos Crescer Sem um referencial Sem destino Dentro de casa Dando tudo Que os filhos pedem Porque é mais fácil Para não incomodar Por isso que casamento É para homem Não é para menino Porque menino Não sabe cuidar Do teu menino Agora homem sabe E semana passada Eu estava lá Na minha filha Ajudando ela Fazer algumas coisas E eu vi um homem Lá na bitoneira E aquele homem Tinha aquele menino De uns 13 anos Junto com ele E o menino Lavava a pá E o menino Lavava a colher De pedreiro E o menino E o menino Eu juntava o tijolo E eu olhei Para aquilo E disse Meu Deus Desperta isso Nos homens De Deus Vocês me perdoam Homens Perdoa Mas é difícil Eu ver um homem De Deus Com seu filhinho Ali ensinando ele Os preceitos De Deus Não pensa Que só porque Você vem Para a igreja Traz o seu filho Pela mão Que você já está Fazendo o suficiente O que você tem Ensinado Para os seus filhos Aonde você quer Que os seus filhos Estejam E cheguem E agora Eles vão chegar Aos seus 20 anos Frustrados Porque não tem Uma profissão Eles não sabem Nem Botar um prego Porque o pai Também não sabe O pai não sabe Trocar uma lâmpada Como vai ensinar o filho Pastor Eu não aprendi isso Mas ainda Dá tempo De aprender Dá tempo De fazer tantas coisas Ainda com os nossos filhos Como você quer Que o seu menino Se torne um homem Se você ainda Não cresceu Como você quer Que ele seja Um homem de Deus Se você ainda Não entendeu O que é ser Um homem de Deus Aquele homem Ficou frustrado E eu Entendo pelo espírito Que aquele homem Deixou tudo aquilo Porque a fome Chegou Porque a incredulidade Bateu Todos nós sabemos O índice De desemprego Que está no Brasil E uma das coisas Que tem acontecido E a gente viu isso Dentro da igreja Muitos homens Desempregados E a gente faz Uma pergunta O que está acontecendo Que os sacerdotes Estão desempregados É Deus tentando Trabalhar no homem A dependência Nele Eu vou tirar Aquilo que tu Mais dava valor Para tu entender Onde está A tua força Onde E de quem Tu tens que depender E se tem uma coisa Que massacra os homens É estar desempregado Porque eles Ficam desesperados Angustiados Aflitos E eu entendo isso Mas Deus Quer que você Dependa dele Só que o que a gente Vê é que Quando um homem Está desempregado Ao invés De ele ir orar Ele vai dormir Ele entra num lugar De depressão Terrível Gente Eu sei o que eu estou falando Ele não consegue Ver mais nada De vez de aproveitar Esse tempo E mergulhar Em Deus E buscar Em Deus Não Eu vou fugir Auma tudo E vamos para outro lugar Aqui não deu E a Bíblia diz Que esse homem Ele morre Naquele lugar Todo homem Que está fora Da presença De Deus Pode se considerar Um homem morto As pessoas Dizem Ah se tu não aceitar Jesus Tu vai para o inferno Sabe o que é Inferno? É a ausência De Deus Não adianta Eu aceitar Jesus E viver Longe dele Porque lá no inferno Não vai ter O Espírito Santo Então toda pessoa Que vive Aqui longe De Deus Ela já começa A viver o inferno Queridos Não tem outro jeito Para nós Ou nós Habitamos No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente E descansamos A Bíblia diz Que aquele que habita Nesse lugar A mortandade Que assola O meio dia Ela não vem Sobre nós Esse homem Morre agora Fora Do propósito De Deus E a Bíblia diz Que ele tinha Dois filhos Malon E Quilion Onde nós Falamos um pouco E eu disse Que uma das causas Dos filhos Estarem enfermos Era as mulheres Estar fora Da posição Que Deus quer Malon E Quilion Quer dizer Enfermo E Fraco Os filhos Desse homem Um homem Que conhecia Deus Por não entender Algumas coisas Em Deus Os filhos Eram fraco E doente Tem muita Enfermidade Dentro da casa Das famílias De Deus Porque o cabeça Está doente O cabeça Tem tomado Decisões Que tem Atraído A morte Sobre os filhos O cabeça Tem levado E conduzido A família Para Moab Aonde tem Idolatria Aonde tem Perversão E aí E aí A gente Ora A Deus E diz Por que Que os meus Filhos Estão Casando Com mulheres Que não São de Deus Por que Que meu filho Não arranja Uma moça De Deus Por que Que a minha Filha Não arranja Um homem De Deus Porque tem Um homem De Deus Dentro de Casa Tem Uma mulher De Deus Dentro de Casa Os filhos São doentes Emocionalmente Os filhos São fracos Espiritualmente Há como Nós falhamos Como pais Nós ouvimos Tantas verdades E a gente Não faz Faça assim Comigo Façam Assim Comigo Agora Esfregue Uma mão Na outra Esfregue Agora Coloque Na boche Eu falei Na bochecha Atitudes Falam Mais Que Palavras Não É o que Você Fala É o que Seu filho Vê Você Fazer Isso é Só Um Exemplo Você Falou Uma Coisa Mas Você Fez Uma Assim É Quando a gente Ouve a palavra A gente Ouve Sabe O que estão Falando Mas a gente Faz Tudo Contrário Aquilo Que está Ouvindo O seu filho O seu filho Tem visto Você Ler a Bíblia Você Tem lido A Bíblia Com ele Gente Eu estou Falando Coisas Que nós Também Precisamos Melhorar Porque Porque a espada Corta Aqui Para Depois Cortar Aí Mulheres Criam Meninos Homens Geram Homens Não É a sua Mulher Que vai Afirmar A masculinidade Do seu Filho É você É por isso Que hoje A gente Vê Também Tanta Homossexualidade Porque Os pais O pai A figura Paterna Sumiu De dentro De casa E se Não sumiu De dentro De casa Ele sumiu Da frente Dos filhos Ele se Assenta Na frente Da TV Do notebook E ele Fica lá Ele não Quer ser Incomodado Você tem Uma responsabilidade De trabalhar Nutrir Orar Abençoar Amar E aqueles Meninos Ficam O ano Inteiro Com a mãe Acompanhando Crescendo A mãe Vai tomar Banho E o menino Tem que ir Junto Porque ele É pequeno Aí ele Começa a ver A mãe Se pentear A mãe Se maquiar A mãe Depilar As pernas É isso Que esse menino Tem que ver Ele tem que ver O pai Barbear Ele tem que ver O pai Se pentear Ele tem que ver O pai Fazer coisa De homem Nós temos Casos na igreja De jovens Que tem todas As características De um homossexual Eu falo Porque eles me dão Liberdade E quando Quando eu chamei Ele para conversar Eu disse O que acontece Com você Onde está O seu pai Pastor O meu pai Quando eu nasci Foi embora E eu disse Então deixa eu te perguntar Uma coisa Tu teve algum envolvimento Aconteceu Alguma coisa Na tua infância A relação A abuso Sexual Alguma coisa Ele disse Não pastora É que eu sempre Uma das coisas Que eu observo em ti É que tu só gosta Estar no meio Das mulheres Mesmo Tu precisa De homem Tu precisa De um homem Que te dê direção E te confronte Tu precisa De um homem Que te ensine A sentar De perna aberta E não De uma mulher Que chega E dá aquela Cruzadinha de perna Por isso Que tu cruza As pernas Assim Porque o homem Não fica Com perninha Cruzadinha Não Mas tem um jeitinho Né pastor Que é jeito De homem Né Por favor Tá ali Ó Agora Esse menino Ele não teve Essa referência De pai Ora Ele se assenta Como uma mulher E é tão interessante Que daqui pra cima Ele usa tudo largo Daqui pra baixo Tudo estreito Tudo justo E eu disse Ele tu consegue Ver Duas naturezas Em ti No mesmo corpo Daqui pra cima Tu até te vestes De homem Mas daqui pra baixo Tu te vestes De mulher Gente E o que mais Me choca E mais me deixa Entristecida Homens Eu tenho muito temor Quando eu trago Uma palavra Para os cabeça Porque eu não posso Tocar na glória Porque eu sei O lugar que vocês Estão em Deus Como homens Talvez é por isso Que você pode Estranhar A forma que eu estou Conduzindo essa palavra E o que me entristece É ter que Nós mulheres Ensinar hoje Para os jovens Esses jovens Ter a atitude De homens Aonde estão Os sacerdócios Para abraçar eles Ele não é um homossexual Você está entendendo Que eu estou falando Ele tem todas As características Mas ele nunca Teve envolvimento De homossexualismo Mas se ninguém Entrar Se um pai Espiritual Não aparecer Ele pode E aí eu chamei Um pastor Junto comigo Porque Quando é homem A gente sempre Leva alguém junto Eu disse pra ele Tu está disposto A ter esse homem Como teu pastor Agora ele vai Te ensinar A sentar A hora que tu Sentar de perninha Cruzada Ele vai dizer Ô rapaz Te arruma aí Abre essa perna aí É assim gente Eu disse pra ele Deixa eu dizer Uma coisa pra ti Querido Eu não estou Mandando tu jogar Essas calças Tudo fora não Porque eu não tenho Outra pra te dar hoje Porque se eu tivesse Eu te dava Agora quando você For comprar roupa Leva um homem Junto E vai lá Compra calça De homem Mas ele vai Sempre com mulheres Deixa eu dizer Algo pra vocês Homens Você tem que Fazer compra Com seu filho A sua mulher Pode ir junto Mas você Começa a direcionar ele Senão daqui a pouco Estão todos Chinchadinhos E aí aonde eu errei Aonde eu errei Pastor Você errou no modo E no serviço Aonde estão Os Manoás Quem é Manoá? O pai de Sansão Quando Deus Deu a promessa Deus falou Com a sua esposa Mas depois Manoá foi orar E disse pro Senhor Senhor Qual é o modo Como vou criar Esse menino Homem Você orou Assim pra Deus Deus Como eu vou criar Esse menino Como eu vou criar Essa menina Como eu vou afirmar A identidade dela Dele Ou simplesmente Simplesmente Virou os olhos Agora ó Até que é o menino É machão do pai Princesa da mãe O modo é Em santidade Agora se o pai Não é santo Ser de santo Como eu sou santo O modo É nos caminhos Do Senhor Os modos É nos preceitos Do Senhor Nós não estamos Mais ensinando Os nossos filhos Dependerem de Deus Porque nem nós Dependemos Quando falta Talvez algum alimento Na nossa casa Ai mulher Pega lá o cartão De crédito Vamos comprar Para mês que vem A mulher Vai lá Pega o cheque A gente Dá um cheque Predatado Não querido Te assenta A roda da mesa E diz Filho Nós vamos orar E Deus vai prover Oh meu Deus Que geração Eu e você Estamos deixando Para conduzir Esse ministério Se está difícil Para mim E para você Imagina Para essa descendência Manoel perguntou O modo E o serviço Deus O que tu tem Para esse menino Será que é aquilo Que eu tenho No meu coração Queremos que sejam Doutores Médicos Mas parece que A última coisa Que a gente escuta Um pai dizer Meu Deus Eu oro que o meu filho Seja um evangelista Eu oro que o meu filho Seja um mártire Eu oro que o meu filho Seja um profeta Eu oro que o meu filho Seja um mestre Eu oro que o meu filho Seja um pastor Eu oro que o meu filho Seja um adorador A impressão é que dá Será que a gente só profetiza O dia que apresentam As crianças Aí a gente A gente profetiza Aqui Senhor E vocês Pais Estão profetizando O que Para os seus filhos Que sejam Médicos Sim Mas que trabalhe Também na profecia Qual é o serviço Sabe quando Deus Uniu nós Nós Sabe qual era o propósito Deus Era uma descendência Malaquias fala isso Eu não sei se é Malaquias 3 Está ali Eu acho que é no 314 Para que nós gerássemos Uma descendência Para Ele Mas as vezes A gente só botou No mundo E agora Deixa ser o que Deus quiser Não E agora Passa mais Uns anos Quase 10 anos Os filhos Já casados Cheio de maldição E eles morrem É isso que nós queremos Para a nossa descendência Não E agora Fica Noemi Uma mulher Amargurada Porque o homem Que toma a decisão Errada Ele gera amargura No coração Da esposa Porque agora Ela tem que aguentar Com as consequências A vida de Noemi Foi só de perdas Glória a Deus Que a Bíblia diz Que Deus Ele é O marido Das viúvas E quando eu falo isso É triste dizer Que tem muita viúva Dentro da casa De Deus De marido vivo Porque o marido Não está nem aí Ontem eu estava Falando para a pastora Lá quando nós Fomos comer o peixe Na questão da mulher Ter o governo Da casa E semana passada Eu estava ministrando O retiro de mulheres E eu liberei Essa palavra E veio uma mulher No final Da ministração E falou para mim Para o pastor Chico, pastor, pastora Eu preciso testemunhar algo Ano passado Eu vim nesse retiro E a pastora Ministrou essa mesma palavra E eu fui para casa Com a minha irmã Porque eu passei Um pouco mal E a minha irmã Disse assim para mim No caminho Olha, hoje Quando eu chegar em casa Eu vou passar o governo Da nossa casa Para o meu marido Vou me consertar Vou fazer certo E eu disse para ela O seguinte Eu não vou fazer aos poucos Na verdade Ela não iria fazer E era domingo Quando ela liberou isso Domingo de manhã Eu ministrei Domingo à tarde Ela foi embora Domingo à noite Ela foi dormir Segunda-feira de manhã Ela acordou doente Tão doente Que ela foi para o hospital E ficou alguns meses Lá no hospital E os médicos Fizeram todos os exames Nessa mulher de Deus E eles não achavam nada Fizeram quatro furos Aqui ou nela E nada E ela fez uma oração Ela disse Espírito Santo O que está acontecendo comigo? Eu saí do retiro tão bom E agora eu estou aqui Esse tempo todo enferma Eu vou morrer O que tu queres que eu faça? O Espírito Santo disse para ela Eu quero que tu passe O governo da tua casa Para o teu marido Olha a consequência Que veio sobre essa mulher Porque ela ouviu Uma verdade E não entrou nesse lugar E aí veio o juízo Até que nós estamos Na ignorância Há uma medida De misericórdia Agora quando vem Uma revelação Tu vai ter que ir para esse lugar E naquele momento Quando o Espírito Santo Falou para ela Ela ligou para o marido E disse Vem aqui Eu preciso conversar contigo Preciso me consertar contigo E ali ela pediu perdão Para o marido Dizendo Não, eu quero Devolver para ti O governo da nossa casa E da minha vida E eu quero que tu ore por mim E ele disse Eu vou orar E eu vou jejuar Cinco dias por ti E no quinto dia Os médicos Vão descobrir o que tu tem E assim ele fez No quinto dia Os médicos Descobriram O que a mulher tinha Ela tinha uma infecção Uma inflamação Na vesícula Mas ela ficou marcada Aonde estão os homens Que tem imposto as mãos Sobre sua esposa E mandar essa enfermidade embora Aonde estão os homens Que jejuam pela sua família Filho Homem de Deus Quanto tempo faz Que você não jejua Quanto tempo faz Que você não se consagra Homem de Deus Se consagra Homem de Deus Anda com Deus Famílias doentes Porque tem pais fracos Pais doentes Jacó Teve doze filhos Você sabe disso E se nós formos estudar A família de Jacó Nós vamos ver Como os filhos de Jacó Eram feridos José José foi um homem Muito ferido Nós pais Ferimos muito Os nossos filhos Só que menino Não pede perdão Ele não tem Noção Do que é perdão Agora o homem Pede perdão Porque o homem Que pede perdão Ensina o seu filho A pedir perdão A ser humilde Homem que pede perdão Gera no seu filho Humildade Por isso que temos Uma geração De soberbos Porque é difícil Se dobrar Amém Amém Noemi chegou a perder A sua identidade Homens perderam A sua identidade Tem homem aqui Que não sabe Quem é Quando Deus Chamou Moisés Ele disse Quem sou eu Para ir lá Falar com esse povo Moisés Ainda se viu Um assassino Mas Deus Já via ele Como um libertador Eu não sei Como você se vê Mas eu sei Como Deus te vê Um libertador Um boaz Um remidor Talvez você Não consegue ver isso Mas eu quero dizer Como Deus te vê Homem Talvez você Que quer ganhar Tudo no grito Porque é uma característica De um homem Sem Deus Ganhar no grito Aí ele abafa A voz profética Muitas vezes Da casa Porque ele é Que manda Ele é o machista Homem que tem Autoridade Não precisa gritar Ele sabe falar Agora O homem Que não tem Autoridade Ele precisa gritar Porque daí Ele gera medo Nas pessoas Na casa E aí Diz que o filho Obedece Não Os filhos Têm medo De você Eles não Têm obediência Porque Deus Já colocou Uma conotação Forte Na voz De vocês Mas não Precisa gritar É só Falar Mas a sua Voz Só vai ser Voz Se você Ter atitude Noemi 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 Quando voltou Ela voltou E sabe Muitas vezes Eu admiro Muitas mulheres Porque elas lutam Muito tempo Pelo marido Na conversão Por mais defeito Que tenham Por mais pecados Que tenham Que estamos Ali no ajuste Mas elas Estão buscando pastor nós fizemos um seminário para homens em Blumenau que foi coisa tremenda quando o homem se reúne a glória vem gente nós estamos nove anos com o ministério fazendo todos os anos um chá de mulheres ano passado nós conseguimos botar pela misericórdia que não é fácil 170 mulheres 150 mulheres segundo seminário de homens 170 homens eu disse é a glória está sobre eles mesmo foi algo do céu o céu se rasga quando um homem se rende existe uma ferramenta que era usada no antigo testamento que se chama ariete ariete era uma ferramenta que os homens quando iam abrir as portas né pastor os portais da cidade fortificada muitos homens pegavam aquela ferramenta homem você precisa ter essa ferramenta porque quem abre as portas os portais quem derruba as portas de bronze de ferro é vocês quando vocês iam na frente pode ver os arietes eles iam na frente com aquela ferramenta ali e batiam naquela porta e quando batiam todo o exército todo o povo passava e sabe o que que estava acontecendo? era as mulheres nas portas não dá não rompe eu achei muito tremendo quando eu ouvi isso a gente escuta muita escola de homens e mulheres né aonde está a escola do sacerdócio real real não de engano homens que não se enganam a si mesmos mas que escolheram entrar nesse lugar pra fazer a diferença tem muitos homens que estão como Jacó quando Jacó fugiu de Labão ele não precisava ter fugido porque Deus havia dito tu vai mas tu vai voltar não precisava fugir ele fugiu de novo foi reprovado de novo fugiu de Esaú e agora foge de Labão reprovou Deus já havia dito que ele iria voltar era na benção a esposa pega um ídolo do pai e traz junto e agora Labão vem no encalço de Jacó porque deu falta do ídolo do lar e quando chega lá Labão diz sim tu me rouba ainda tu ainda rouba os meus deuses não bastou levar minhas filhas e Jacó disse olha pode procurar tu estás me julgando injustamente pode procurar e aonde estiver esse ídolo que esse morra quem morreu a esposa morreu se você não sabe quando você libera palavras de maldição sobre a sua esposa você mata ela homens tem matado a sua esposa com a sua espada que é a língua pastor Chico e eu a gente viveu algumas situações difíceis no casamento adultério ele adulterou perdoamos nos perdoamos Deus restaurou e passado algum tempo um dia eu cheguei para ele eu disse para ele a traição ela dói mas a tua boca me mata eu disse hoje tu me mata com palavras eu disse para ele é mais fácil perdoar uma traição do que viver embaixo de uma língua dessa que todos os dias é um corte mas por que que homens tem matado a sua esposa com essa espada porque não estão nessa espada porque quando eu estiver nessa espada essa aqui vai ser um canal de bênção e aí depois de noite você quer a sua esposa não dá gente xinga o dia todo e agora quer a sua esposa amando você se você só gera ódio no coração dela e se você gera ódio no coração dela você gera ódio no coração dos seus filhos porque ela vai se tornar uma mãe amargurada homens que deem ló que só escolhe as campinas oh é Abraão não dá mais para não viver junto não vamos nos separar e Abraão diz para ele então escolhe né que tu queres ir ele olha para as campinas todo o espírito de morte do inferno eu amarro e te repreendo agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus você está entendendo Ló só escolheu campinas terras só quis construir tendas nunca edificou um altar para o Senhor não tem na história de Ló que nós possamos ver que Ló edificou um altar para o Senhor só bens materiais quem não tem altar tem avareza quem não tem altar aonde você vai colocar os seus filhos no altar de quem seja como Abraão edifique altares teve as suas falhas todos nós temos mas edifique altares em nome de Jesus em nome de Jesus aí eu chego em 1 Samuel 3 os filhos de Eli essa é uma outra realidade que a gente enfrenta dentro da igreja de Cristo com os homens de Deus é sacerdote porque todos nós somos sacerdote só que ele era sacerdócio exercia um sacerdócio também e Eli deixava os filhos fazer o que queriam talvez você tenha um ministério e você deixa seus filhos fazer o que eles querem você não ensina o temor do Senhor para eles você não ensina eles dizimar ofertar se consagrar você já ensinou seus filhos a jejuar as nossas crianças tem que aprender a jejuar as nossas crianças estão cansadas de ouvir historinha na escola bíblica me perdoem de Jonas eles querem ver uma realidade dos pais e não mais história de Jonas a gente chega joga eles lá para a escolinha bíblica lá eles vão aprender isso é função sua e minha os filhos de Eli comiam o melhor ensine os seus filhos a dar o melhor sabe o que aconteceu com a descendência de Eli acabou e cabode acabou a glória homem como você quer ser lembrado pelos seus filhos pelos seus netos o meu avô era um homem de Deus eu acho tão lindo pastor eu acho tão lindo tão lindo tão lindo quando eu escuto essas histórias se o meu pai era pastor eu sou pastor porque de alguma forma eles conseguiram deixar um legado mas me assusta nós não conseguimos dar continuidade para esse legado porque sacerdócio é aqui é aqui pastor é aqui Chico é aqui irmão é aqui irmão não é aqui é aqui aonde estão os jairos que quando vê seus filhos doente já sabe um lugar para correr não se preocupa com a posição não mas eu não vou lá me humilhar lá na igreja e gritar pelo amor de Deus Jesus salva o meu filho não eu não vou me prestar isso não eu vou clamar aqui sentadinho mesmo não te rende corre atrás de Jesus e de Jesus a minha filha está doente vamos lá em casa ajuda a nossa situação alinha alinha minha minha casa senhor mas vai lá me visitar jairo era um oficial nós nós não somos nada se nós não temos o Espírito Santo miseráveis e é tão difícil né homem ah como é difícil faz um apelo as mulheres vêm faz outro apelo as mulheres vêm mas os homens não vêm muitas vezes porque estão numa posição agora que não vou lá isso não é para mim é para você que o Espírito Santo está falando essa noite os jaios que sabe esperar porque ele manda o milagre para filha me aparece uma mulher com fluxo de sangue e aquela mulher se atravessa na vida dele e agora agora tem que esperar até que Jesus cure ela e quando Jesus cure aquela mulher ele esperou e Jesus foi com ele e Jesus não deixou a multidão ir junto a bíblia fala isso e quando entraram lá que Jesus estava ali ainda e chegaram e disseram para Jairo olha a tua filha já morreu não incomoda Jesus não homens mulheres não aceitem decretos do inferno que não tem mais jeito não temas ainda tem jeito para tua descendência ainda tem jeito para teu filho ainda tem jeito para tua casa ainda tem jeito mas quando você chegar lá com Jesus quando você sair daqui você vai entender você vai entrar em outro lugar vem cá mulher vocês incrédulos vocês saem tudo daqui entra no teu quarto fecha tua porta e nós vamos orar nós vamos alinhar nossa casa nós vamos orar pelo milagre da nossa filha nós vamos orar pelo milagre do nosso filho nós vamos orar e Deus vai operar às vezes você fica buscando 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 e nem todos aqueles que estão orando estão acreditando quem tem que acreditar é você filho fica doente só quem vai levar os filhos para o médico e a mãe toda vida mãe o pai fica até lá dentro do carro esperando são poucos que a gente vê que está lá junto a não ser que seja um desespero muito grande mas uma febrinha não vai tu mãe o pai nunca vai cuida deles quando quando você foi com seu filho na farmácia vem cá o pai vai lá levar cá filho o pai vai lá levar não vai com a mãe tudo com a mãe tudo com a mãe tudo com a mãe há um clamor na igreja levantem-se sacerdotes levantem-se sacerdotes nessa manhã eu ministrei lá na igreja do pastor Adalberto lá eu ministrei do paralítico de João 5 aquele homem estava 38 anos naquela condição mas quando Jesus chegou Jesus disse para ele olha levanta-te toma o teu leito e anda homem de Deus sai dessa condição de paralisia toma tua responsabilidade e começa a andar começa a dar os primeiros passos começa a orar na mesa com os teus filhos chama o teu menino de 13 14 anos já para dar uma direção a tua menina para dar uma direção filha tu és preciosa para o pai pai que abraça a filha ela não vai procurar abraço nos braços dos outros de outros homens de outros meninos sabe por que que as adolescentes vivem namorando 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 porque elas tem uma carência de abraço de toque de palavra de afirmação eles vão buscar o que eles não tem em casa você sabe disso a gente sabe mas não faz vai brincar de guerrinha de travesseiro com seus filhos e vê se você deixa né mãe brinque com ele faça lutinha ele nunca vai esquecer disso ele vai lembrar dos dias que você lutava com ele as vezes o Chico luta lá com o Davi que eu digo meu Deus do céu Chico quero parar vocês dois porque daqui a pouco estão lá pai, pai, pai isso come som grosso não é a natureza deixa os dois e aí ele vai lá e provoca o Chico ele provoca o Chico ele provoca o Chico daqui a pouco estão os dois correndo dentro de casa pelo amor de Deus é dois guris pequenos não é pai está brincando deixa lá se eu não vigiar eu acabo com tudo também não deixa mas na hora disse não ele precisa ele precisa ser marcado com isso ele tem que lembrar disso do pai dele também filho, vamos com o pai no mercado pai, não gosta não sei o que não, mas vamos com o pai lá vai ele ama skate até ora, né? porque aí o Chico vai lá leva ele pra pista fica lá e aí, filhão maravilha que manobra e ele fala de rally flip não sei o que flip não sei o que nada aham meu filho que benção que maravilha legal, né filho poxa traz uma benção mas não é aquilo que Deus tem pra ele e a gente ora nós não castramos isso dele agora deixa ele amém aonde estão os baraques que reconhecem as Deboras mulheres que oram deixa eu dizer algo pra vocês mulheres nós oramos buscamos em Deus Debra fez isso Baraque disse ah se tu não for não vou não ela foi mas quem foi pro livro dos heróis da fé foi Baraque não foi Debra nós oramos mas a glória é deles desde que você reconheça que você precisa da sua auxiliar ora por mim ela foi juíza tinha um ministério mas ela não apareceu nos heróis da fé mulher não aparece ela reflete é a costela costela não aparece ela só reflete ó aqui eu tenho um osso aqui ó isso é a costela amém homens que não olham mais para sua esposa buscando só uma mãe sabe que tem muito homem que vive com a esposa como se ela fosse mãe e tem esposa que trata o marido como se ele fosse filho deixa eu dar um exemplo você já olha para ele já escovasse o dente já tomasse banho vai lá você já percebeu que muitas vezes você trata o seu esposo como se fosse seu filho e você já percebeu homem que você trata a sua esposa como se fosse a sua mãe não é o amor de mãe que você tem que ter por ela é o amor de Deus ágape o amor de Cristo até isso tem que ser mudado aí você só quer ser servido porque a sua mãe servia você você precisa servir amém e quando eu entrei aqui no estacionamento o Espírito Santo colocou algo no meu coração para fazer nessa noite lembra quando eu falei dos homens de aliança Davi tinha uma aliança com Jônatas e passado o tempo Jônatas por ter ido guerrear com o pai Saúl também morreu na guerra e naquele contexto Jônatas tinha um filho que se chamava Mephibosete ou Mephibosete e agora como estava assumindo um outro rei toda a descendência daquele era exterminada guerra a ama pega aquela criança e sai correndo aquela criança tinha cinco anos aquele menino tinha cinco anos e ele fica coxo ele fica aleijado de ambos os pés e certo dia Davi já no trono pergunta tem alguém da casa de Saúl que eu posso honrar aí eles disseram tem tem um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés traz ele traz ele desse lugar de miséria que era Lodebar traz ele porque eu quero que ele se assente na mesa comigo eu quero honrar esse homem hoje talvez você homem está aqui e um dia alguém deixou você cair você não teve nada disso que eu ministrei que você que você fizesse e que o Espírito Santo que pede que você faça e eu entendo no meu espírito que muitas vezes é difícil a gente dar aquilo que a gente não recebe e eu tenho visto que muitos homens que estão aqui e a gente ministra tantos outros homens que nunca deixaram de ser menino porque os seus pais nunca emanciparam eles castraram eles então são anões espirituais e nessa noite eu quero fazer um ato profético eu não porque eu sou a voz profética mas tem pais espirituais nesse lugar e o Espírito Santo pediu o pastor que o pastor pastor se leia pastor Francisco emancipar-se todos esses homens levando eles para um lugar de maturidade liberando eles para essa fase é uma nova fase nesse ministério é uma nova fase de governo aqui porque talvez a emancipação que você teve dos seus pais é vai seu desgraçado some de casa vai trabalhar se tu queres comer tu nunca valesse nada na vida mesmo e você homem não consegue entrar nesse lugar hoje de sacerdócio e sacerdote porque a emancipação que você teve não foi aquela que deveria de benção os judeus fazem o barbaracar liberando o filho da benção é onde o pai libera todas as bençãos sobre os seus filhos e hoje você está aqui e aqui tem paz e eu quero chamar todos os homens aqui para frente porque vai haver uma emancipação nas regiões celestiais profeticamente eu gostaria que você viesse aqui homem vem cá porque você precisa se tornar um homem não mais menino e venha nesse espírito porque Deus está te entregando algo muito precioso nessa noite e eu quero que você se ajoelhe diante do senhor que está aqui e agora eu não tenho mais o que falar eu quero que o pastor Valdir pastor Francisco talvez o pastor Valdir vai vai liberar e eles vão tocar todos vocês porque vocês vão ser tocados todos e vocês mulheres orem em línguas fiquem na intercessão porque há um romper do senhor nesse lugar nessa noite eu não sei se dá para botar as cadeiras para atrás não vamos nos apressar sacerdócio sacerdotes filhos amados homem de deus homem segundo meu coração vai haver um destravar nessa noite de jairos pai ninguém desse jeito alguém para entoar aqui vem cá as mulheres não saia desse espírito não se distraia pastor Valdir vai conduzir o espírito santo vai colocar tudo que for necessário pastor no teu espírito para liberar isso homem isso homem for mosue Amém